Olha isso gente, falta pouco pra Shining Force, tá toda reunida, tá se aproximando, já tamo aí com quase 30 horas de jogo Lembrando né, que eu não sou esse viciado, como vocês acham, eu tô jogando acelerado, numa velocidade x2 ou x3 Então eu devo ter gastado aí umas 10 horas só de jogo, estamos se aproximando É isso aí